Legal, galera, muito bacana estar aqui no De Noite, eu chego aqui e vejo uma plateia jovem, uma molecada, eu fico lembrando, o tempo que eu era mais moleque, assim, né? Fase boa, né? Nossa, eu fazia, eu fazia muito, cara, eu fazia tanto que o meu pinto parecia um joystick, tinha marca, assim, bicho. Os velhos riam também, mas faz também, né? Só que às vezes dorme na metade, ele é até ali, acorda no processo, né? Ok, né? Mas daí um belo dia você pensa, ok, eu faço isso, minha adolescência inteira, um dia eu vou casar. E aí eu não vou precisar mais fazer isso, sabe? É isso que a gente pensa. A partir do momento que você casa, você vira um profissional. Você não está entendendo, às vezes você só espera ela dormir, velho, é verdade. E por quê, cara? Eu acho que às vezes a culpa é das mulheres, entendeu? Porque depois que você casa, o que acontece? Tua mulher não quer mais dar pra você. É verdade, ela está sempre cansada, ai, dor de cabeça, ai, hoje não. E aí, para o cara casado é complicado, entendeu? Você tem que começar a adquirir e desenvolver algumas técnicas. É verdade, por exemplo, transar com ela enquanto ela dorme. Eu sei que exige uma certa destreza, né? Eu chamo essa técnica de o roubo da xoxota. Tem que fazer tudo muito com cuidado, né? É como se fosse, assim, um estupro consensual. Eu estou mulher, pô. Você tem esse direito, não é? Você investiu nisso. E você já está tanto tempo casada que se ela estivesse acordada não ia ser tão diferente, não é? Quem é casado entende. Porque as mulheres cobram da gente, sabia? Às vezes você está lá almoçando e ela chega e fala, meu bem, faz tempo que a gente não transa, né? É, fale por você. Pessoal, não é muito louco que a parada gay está cada vez maior, sendo que eles não reproduzem? E não é preconceito, não. Todo mundo tem o gay na família e tal. Se você está na dúvida, é porque você é o gay da família. Eu não tenho preconceito. Eu acho que o homem, por mais macho que seja, ele tem momentos gays, né? É só a tua mulher chegar para você e falar, conserte a TV. E você, caraca, eu preciso de um homem. Mas é muito louco, eu estava vendo a parada gay, está muito bem representada. Hoje em dia não é só homem com homem, é mulher com mulher também, né? Muito legal, a Daniela Mercury está representando a maioria das paradas gays, sendo chamada. Que ela demorou, ela saiu do armário, demorou para sair do armário, né? Baiana. Verdade. Aliás, como toda baiana, adora pimenta, né? Diz que a preferida dela é biquinho e dedo de moça. Mas eu acho que o homem tem que respeitar. O homem vê duas mulheres juntas, ele fala, opa, vou me dar bem ali. Mulher não, cara. Mulher vê dois caras sarados, bonitão, junto. Ela respeita. Ela olha aquilo e fala, puta desperdício. E eu aqui, só no DJzinho. Tem mulher que está tão revoltada que está usando camiseta, fazendo campanha escrita. Ei, nós também temos cu. Valeu, galera.